E aí pessoal, beleza? Galera, hoje eu vou te ensinar a como desligar o seu Samsung Galaxy S21 FE Vou te mostrar duas dicas de como tá desligando esse celular Por incrível que pareça pessoal, quando eu comprei esse celular, eu não sabia desligar Então vou te ensinar o passo a passo completo e é muito importante que você já deixe o gostei e se inscreva no canal Bom, sem mais enrolação, a primeira dica para você desligar o seu Samsung Galaxy S21 FE Você vai baixar a barra de notificações, abaixa aí a barra de notificações e você vai clicar nesse ícone aqui de desligar Então toca nesse ícone e automaticamente pessoal, vai aparecer a opção de desligar aqui na tela É só você clicar em cima e o seu celular vai desligar A segunda maneira para você desligar o seu Galaxy S21 FE Galera, quando eu comprei ele, eu clicava aqui no botão liga desliga e clicava no botão menos E ele tirava um print, porém você tem que segurar os dois botões ao mesmo tempo até aparecer a opção de desligar Então pessoal, é dessa forma que você desliga o seu Samsung Galaxy S21 FE Te mostrei duas dicas que eu tenho certeza que você gostou Então, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, valeu pessoal! Tchau!